Escute, hoje eu vim pra falar com você, hoje eu quero saber o que aconteceu. Como pode um guerreiro valente esquecer de repente tudo o que aprendeu? É difícil entender como alguém que venceu mais de cem, fugiu de uma mulher. Não é uma atitude correta, me diga profeta, onde está a sua fé? Se levanta desse chão, dessa depressão. Você é vencedor, você não é vencido, é um profeta ungido desde que nasceu. Aí muitos olham para você e dizem, está jogado no chão. Mas não sabe que aquele que te levanta, aquele que te guarda, é o Senhor. Aí Jesus canta, nada é por acaso. Jesus manda cantar, nada é em vão. Na vida com Deus, receba, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu para perceber. Minha raiz cresceu, e os ventos sopraram, cada vez mais forte. E ainda assim é forte, eu sobrevivi. Só quem tem raiz, suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz, aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar, como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar, receba a força, até o dia raiar. Não vai ficar assim esta situação. O mestre manda te falar. O mestre vai ter um encontro com você. O mestre vai ter um encontro no seu lar. E o mestre vai visitar. Este teu filho rebelde. Que anda dando trabalho e diz que não vai mudar. É o Senhor que tem o controle em suas mãos.